Olá pessoal, terça-feira, 14 de fevereiro, hoje é dia do amor. Na maior parte do mundo é quando os namorados trocam juras de amor. O chamado Valentine's Day, especialmente nos Estados Unidos. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Comente, compartilhe e vamos aos destaques de hoje. Em vídeo gravado para suas redes sociais, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, afirma que apresentou requerimento para investigar denúncias sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Ao longo das últimas semanas, vários populares postaram reclamações e questionamentos sobre o assunto, acusando o atual governo do suposto presidente Lula de fechar as torneiras da transposição. Algumas semanas atrás, nós vimos em postagem do senador Randolfe Rodrigues, do Rede do Amapá, ele comentar sobre a volta dos carros pipa e ser criticado pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho. Fernandes disse, inicialmente, ter sido informado de que estava ocorrendo uma manutenção no sistema. No entanto, o fechamento perdura sem mais explicações. E isso pode trazer prejuízos ao projeto e, consequentemente, à população. Um rápido resumo aqui dos nossos primeiros dias de trabalho na Câmara dos Deputados. Estou oficiando os senadores da República para que analisem e enquadrem o senador Randolfe Rodrigues por quebra de decoro parlamentar, por ter furtado um aparelho telefônico nas dependências do Senado Federal. Também assinei o pedido de CPI do abuso da autoridade, proposto pelo deputado Marcel Van Rappen. Também entrei com o pedido de criação de comissão externa, para que um grupo de parlamentares acompanhe em loco e fiscalizem o que está acontecendo na transposição do Rio São Francisco. Se, de fato, o conteúdo dos vídeos que circulam na internet procederem, o presidente da República, Lula, precisa ser responsabilizado criminalmente e punido. Assinam comigo este documento os deputados federais do Nordeste. Também estou entrando com um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação sobre aquela matéria que saiu dizendo que ministros do governo Lula usaram o avião da FAB para passar o fim de semana em casa, o que é proibido por lei. Estamos entrando com esse pedido de esclarecimento para saber o que de fato foram fazer em casa. Não é questão de segurança e nem estavam cumprindo a agenda oficial. E quanto gastaram com isso? O que pode incorrer em improbidade administrativa. Também estamos entrando com algumas proposições legislativas, do qual trarei mais detalhes em breve. Continue nos acompanhando. O deputado federal Marcel Van Rappen, do Novo, do Rio Grande do Sul, fez um apelo ao presidente da Câmara para que lute pelo cumprimento do devido processo legal em relação a casos de parlamentares e influenciadores que estariam sendo perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele citou especificamente o caso da youtuber Bárbara De Stefani, que esteve na Câmara e disse que traficantes e corruptos tiveram processos anulados por conta de supostos descumprimentos. O ex-ministro e condenado José Dirceu foi o grande destaque da festa de 43 anos do PT, ocorrida nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, em Brasília. Ele transitou com desenvoltura ao lado de antigos aliados de Lula, como o ex-presidente do partido Rui Falcão, e o ministro das Minas e Energia Alexandre Silveira, totalmente reabilitado. É uma verdadeira afronta você assistir um bandido condenado e liberado sem qualquer justificativa legal, enquanto que pessoas do povo são mantidas na cadeia, também sem qualquer justificativa legal, simplesmente por manifestarem o seu descontentamento político. Enquanto que ex-deputado federal é mantido preso sem o devido processo constitucional, simplesmente por fazer críticas a um dos poderes. José Dirceu é um elemento condenado em dois escândalos petistas, o petrolão e o mensalão. Deveria estar cumprindo pena de 30 anos de reclusão. E mesmo assim, foi colocado em liberdade pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, é preciso que se diga, foi seu empregado na Casa Civil da Presidência da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro aceitou participar de um evento religioso em Boca Raton, na Flórida. Ele não imaginava o que viria a acontecer instantes depois da sua subida ao púlpito. O ex-presidente do Brasil foi ovacionado por milhares de pessoas que se encontravam presentes naquele templo religioso. E não se conteve. Emocionado, ele foi às lágrimas diante da plateia que gritava o seu nome de maneira insistente. Na oportunidade, Bolsonaro declarou aos presentes que está preparando seu retorno ao Brasil. Ele disse ainda que pretende fazer política em oposição ao governo do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por quem teria sido supostamente derrotado nas eleições de 2022. Confira as imagens do momento em que Bolsonaro é ovacionado pela plateia. Viva, 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 viva Amém. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, do PT, nomeou para cargo comissionado naquela casa um elemento preso por tráfico de drogas. Ramon Santiago Matos do Nascimento teria ligações com o tráfico de cocaína e foi nomeado para exercer cargo comissionado na gestão de Franzé como presidente com salário de R$ 9 mil. O caso foi revelado pela imprensa na manhã de segunda-feira, 13 de fevereiro, e logo em seguida Franzé o exonerou. O que não se entende é como um poder legislativo, no caso, nomeia para cargo tão importante e com salário absurdo desses um elemento implicado em crime de tamanha gravidade. Parece que os pesos e medidas em nosso estado e país estão realmente invertidos. E a pergunta que fica é a seguinte. E se a imprensa não tivesse divulgado o caso? Ramon Santiago teria sido mantido como assessor especial com salário de R$ 9 mil? Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei e indique para amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante.